E ae, pessoal, beleza? Aqui é o Dandar, que é da SGP, e tamo voltando pra mais uma live de Mario Habits, parte 2 do nosso Last Spark Hunter. Isso, aí no Mega Man e Mega Gordo, aí embaixo. Ah, os brothers. Pronto. Aí, gente, ô filha de uma puta. Você não tá se ajudando. Vai fazer o GARGARGAR, como é que é? É lógico, eu tava esperando esse momento. Você tava esperando? E ainda, e ainda pra dar mais um negócio, ainda uma aguinha. Água na Carol. Você tem duas investidas. Então, mas... Será que eu invisto agora? A bola tá caindo, eu não sei se eu invisto agora. Vamos ver. Let's go Luigi. Isso, faz um vocalize junto. Let's go Luigi pro... É bom pro diafragma. Eu tô andando muito com o Game Watch, deve ser isso. Deve ser. Isso não vai dar certo. Não! Não! É, morri perto. Era que você queria. Era. Era isso mesmo. Na verdade, era exatamente isso. Até que meu turno deu certo, tá vendo? Estão, é, é. Por que que o Danilo tá fazendo a Peach? Por que que não estava fazendo a Peach, é em live. Por que que ele não estava? Estou em live, gente, desculpa! Que mais bonita que ele tem, que mais bonita Eu vou fazer um L Ai, eu faço também Eu tive que fazer, né Você pode dar outro chute, chuta Chuta de novo Chuta o Mega Man Chuta o Mega Man Eu vou deixar vocês fazendo live, gente Consegui montar minhas coisas agora Pra começar a trabalhar Um show Um show Obrigado A Amélia tá falando também Tchau, gente Ele tem criança que bonitinho Muito bom Joga água Hahahaha 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 Deu o ring out Deu o ring out Deu o ring out Deu o ring out Hahahaha 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 O que foi isso? Hahahaha O brother meio de bunda Hahahaha Que isso? Que absurdo As bombas estão caindo de bunda também Hahahaha 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 Nossa, tem um deserto ali, ó Deserto dos tares O tempo dos faraó Hahahaha Hahahaha Cinco mil anos atrás Quando as pirâmides ainda estavam sendo construídas Os egípcios jogavam o jogo de grande terrível moderno Hahahaha Ai não, né Hahahaha 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 Eu ouvi isso, viu Eu tô aqui na nave Mas eu tô com o rádio ligado E a internet tá uma bosta nessa nave Eu tô tentando entrar nos sites aqui Não carrega nada A gente tá em outro planeta Mas não tem sinal É então Hahahaha Peraí, o quadrado vem... No outro lado Hahahaha 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 É um leve de família. Ah, o que é esse brother aqui mesmo? Lembre-se... 3... 3... 1... 2... 3... 3... Merodo esfera. Esfera de melodia, Mario. O Dandar, que é músico, ele deve te ajudar. É verdade. Dandar, o que a gente faz? Eu não faço ideia. Ah, essa é a alegria. É alegria. A Dandar? É, a Pocahontas. E Pokémon. E uns Pokémon esquisitos aqui, ó. O pato com o nariz de instrumento, Mario. Credo. É um bico de instrumento, Mario. É um bico de instrumento, Mario. Tá parecendo Ibirapuera, daí tem uns patos esquisitos. Como é que é? É Ibirapuera, um parque de São Paulo, não sei se você conhece. Eu conheço. Exato. Ah, é? Acertei? Nossa, que idiota. É quase tão ruim quanto botar Malumbra. É macum... É culpa sua, Mario. É culpa sua, Mario. É culpa sua. Culpa minha? Foi o Dandar quem colocou isso. É, então é culpa sua, Dandar, que não seja burro. Não, bota nas minhas costas. Eu não tenho nada a ver com isso, joguem o jogo. Ah, você já tá acostumado. Nada a ver. Eu só tô trabalhando, e aí tava aqui, aí caiu um raio. Eu não sei o que... O Lumbinho... O Lumbinho, o Lumbinho, o Lumbinho... Gostei, gostei da mais Lumbinho, gostei. Eu tava de boa, de boa. Eu tô de boa. Eu sou muito valerosa, eu sou do clube do Valor. Eu nunca, eu não bato em mulher, eu só bato em gente chata, mas você qualifica com uma dessas coisas. Será que? Ai, ai, nossa, credo. Que horror. O pessoal batendo ali, que horror. Shame, moninho, shame. Atira dele, magro. Atira desse bicho, magro. Ai, mano, é isso que você tem que conviver todo dia, né? É difícil, é difícil. Não faz isso, não, não. Chuta ele. Sabia que eu devia ter me dado psicólogo. Vou quebrar o galho que sei aqui. Ah não, eu não posso, mas tem mulher. Capitão, conseguimos após a nossa análise de scan aqui, que o verde tem problemas de autoestima. Ah, então é nele que nós vamos virar. Pior que ele tem mesmo. Nossa, eu falo do Luigi, eu falo do Luigi. Vai lá, campeonato, vai, faz pra ele. Não fala assim não, não fala de mim, não fala de mim assim não. É, eu tô quieto, eu tô quieto. Eu tô na minha. E o de rosa, o que que fazemos, capitão? Não, não, não. É crime de guerra atacar pessoas literalmente incapacitadas. Homem, 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 homem. Ai que horror, gente. Que horror, que horror. Eu tô me sentindo ofendido. De verdade. Nossa, credo. Eu vim aqui pra isso Vou botar o Bowser aqui de novo Eu não chego, eu não consigo chegar Ai, cara, eu vou ficar dependendo de você É fogo, viu, mano? Difícil Por isso que eu sou uma pessoa independente O meu próximo jogo vai ser sozinho Entendi O mais legal é que vocês estão fazendo Puta de um rolê aí E eu não consigo chegar, eu vou ficar olhando vocês Isso, olha Olha e aprenda O meu irmão é muito mais legal Olha só, olha só, Pete Agora você pegou pesado, é assim então Capitão, a onda do Outstream Está mudando para o vermelho, capitão Vamos virar nele Agora é assim, eu vou Fica assim, eu vou usar meu escudo em mim mesmo Porque é isso que eu tenho que fazer Proteger a mim mesmo Tá, então é assim Sabe o que é? É um cara muito mais legal Do que o Mario Oxi, assim de graça Ah, não Então posso concordar que agora estou sentindo o dó do Mario Liga a mira Na boa, eu vou ligar a mira Agora se aparecer, não volta, Pete Não volta porque vai que, sei lá Eu acerto alguém sem querer Ai, agora vai me botar ameaça mesmo Ah, claro Aham, beleza Beleza Olha, eu tô outrajado Eu não sei, Luigi Ó, na boa, eu vou te ajudar Mas não conta muito mais comigo não Que eu perdi a vontade Na boa Você tá ligado que você vai ficar toda tostada nesse lado aí, né? Não ligo Não ligo Eu sou independente e é isso aí Deixa eu ficar invisível primeiro Estamos quase fazendo eles desistirem, capitão Eu nunca precisei de vocês Vocês foram Eu vou pra lá Eu, eu, tem que Vocês podem fazer isso Aí, ó, pronto É isso que você queria, ô vilão É isso que você queria quebrar Pete Oxi Eu preciso por você, mano Ah, que ótimo Que ótimo Agora eu tenho que aguentar Um irmão folgado E uma princesa Ei, não olhe pra mim não Eu tô fazendo a missão aqui Vocês, seus malucos Pete Dá um carrinho dele, Pete Não consegue, né? Eu falei que ele tinha que ter chegado mais para a Emily Que porra essa de estratégia Não tá dando certo Ok É, ó É isso Luigi, faz a missão Agora eu vou ficar resfriado Ó, vocês têm que entender Vocês têm que entender Eu tô tentando Resolver tudo aqui De vocês aqui E vocês me tratam desse jeito Eu tô achando um absurdo A pessoa tá dando dor do mental Eu tô com dó É Mario, liga a birra Ô Pete, ó Na boa Falando honestamente agora Você sabe que A gente não ia conseguir fazer Metade dessas missões Se você não estivesse curando Cuidando a gente Para Você tá querendo me agradar agora É sério isso, mulher Você vai Um papinho desse Você já volta É sério isso Liga a mira Vai que pega no range de alguém Eu não consigo mais Eu tô desmotivado Eu não sei Eu tenho que botar um fantasma aí Talvez eu tenha que rever meus conceitos mesmo Talvez eu esteja tratando ela mal Talvez eu tenha sido Um cara assim Meio 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 cruel Ou até com o pensamento dela Então assim Normalmente Eu tô repensando Eu tô repensando Normalmente eu não dou razão Pra baixo escroto Mas é bom que você tá repensando Vai, vai Olha o fantasma aqui Distrair, Zai Distraiu Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo aqui no rádio Eu tô achando o máximo Continuo Tá legal Ai, pausa Nem vem agora Porque se você gostasse de mim De verdade Você não iria estar querendo Eu tava assim Como é que é? É, é, é Olha só Olha só Olha a bagunça que tá virando isso daqui Olha a bagunça É sério mesmo Vai chegar outro macho escroto Nesse negócio Capitão Podemos concordar Hoje eu vou O general Na boa Você sabe o que é general Você controlar o castelo inteiro Uma frota inteira E não tem Um exército inteiro de copa Que vai me tirar da vida da pit E ai Eu falei demais Deixa eu ficar Você não consegue Ele controlar o teu filho Homem Se liga Olha no espelho Você sabe o que é ter nove filhos E todos eles Têm uma personalidade diferente Todos eles são meus filhos Não, mentira Eu duvido que os seus filhos Fiquem pedindo castelo Todas as horas Chegam assim e falam Pai Eu quero um castelo Que tem cangorra Ai depois Ai eu tenho um castelo Que tem pedra E não sei o que Eu tenho que ficar construindo castelo Ai o Mario vai lá Desclarar um castelo Tem que construir outro Minha economia Vai pro espaço É você que é o pai ruim Que não pode falar não Quando um soldado fala Eu quero comida Por favor capitão Eu falo Não Ele sente fome E morre de fome Você é o pai ruim Eu tô perplexo Eu tô ouvindo aqui Eu tô perplexo Olha só Presta bem atenção E não sejam burros Você Mario Você é um churro Às vezes E você pede Não seja burro Você caiu no conto do inimigo Puxa Mas ele falou a verdade Eu tô dentro Eu falo a verdade A gente quase te ganhou no papinho Olha o Toad Gente É o Toad do break É aqui atrás Eu tô no filme Eu tô no filme Eu tô no filme Eu tô muito bom Eu só vou inventar Oloco Oi gente O Toad Você ainda tem aqueles shots? Sério que shots o que moleque? Não tem cara Eu pudei de vida Diferente de você Eu não tenho que ser escrota Tá bom? Tá? Tá O Mario Tá lindo Eu tô tomando bronca Dentro do Toad Eu tô sentindo Tem um snake ali Que isso? Gente Ordem Ordem A gente tem que cantar a história Porque só tem mais O que? Não Meia hora basicamente E a gente cantar a história O Toad A gente pode Meia hora A gente dá um homem melhor Né Mario O Toad Você viu um círculo Vamos parar com isso Você viu algum círculo? Círculo? Eu tô vendo um palhaço Isso sim Puta merda Você não tá ajudando Eu tô tomando Essa foi boa Já tá assim Pra canções Ficou muito antes dela Como assim? Como muito antes dela? Como assim Alex? O que você tá falando? Aí Cando, cando, cando Uh Stars O cara mandou um stars Você viu? Stars O que que tem no quadro da esperança? Daft Punk? Daft Punk Outra passagem? Eu tô ficando louco Eu tô ficando maluco Eu achei que ia ser só um puzzle E não uma sessão de terapia Ah, você tá ficando louco Você tá ficando louco, né Mario? Quem tá ficando louco Sou eu O pior é que eu concordo com o Toad A gente já sofreu muito abuso É claro que você concorda comigo, princesa Tão tem Ô Nemesis, ô Nemesis Eu vou te pegar, eu vou te pegar Eu não sou a Jill não, seu louco Ah, eu tô lerdo Como é que é? É um negócio redondo Aqui, ó O negócio redondo? Príncipe Ai, sério, Mario? Você tá assim já, safado Oxi Não, Vidi A Cris não dá bola pra ele Até porque bola é redonda Mas não dá bola pra ele Alguém tira o Toad do rádio? Tá difícil aqui JBFN Segunda edição Eu não tô na rádio Eu só tô gritando de longe Eu tô gritando de longe Tem que ser inteligente Nesse grupo, não é mesmo? Ainda bem que eu não Outra boa E eu trouxe todo mundo pra cá, tá? E o que eu quero dizer O motorista O motorista E o cara vai ser inteligente Na viagem? Ué, eu dirijo o grupo Ah Super Mario Uber Sabe o que eu quero dizer com o Mario Depois que foi na justiça? Banido Escapele E vai embora assim Sem falar nada Ele só faz som Ele se refusou a elaborar E foi embora Eu já vi que o desrespeito Tá maravilhoso E eu achei que o meu problema Era o Nabucco Eu achei que o meu problema Era o Nabucco Você respeita tanto As outras pessoas, né Mario? Caramba O que eu fiz agora? Você foi machista Isso sim Você me machucou Você me machucou muito E agora sim Agora vocês viram Que isso daqui é uma carinha É um carinha muito mal desenhado Com o cabelinho ainda Você tem o meu primo Short Svaldo Você toma cuidado Como é que você fala com ele, Mario? Tentei quebrar o gelo Ah, quebrar o gelo Eu não sei se você quebrou o coração da Peach É isso? Ah, quebrou mesmo Eu não sei se eu vou conseguir Recuperar o da época É verdade Você consegue, você consegue Ah, vai conseguir sim É que lave a boca Melodrama da Melodasfera Como vai terminar essa novela? Será que Mario e Peach Nunca mais vão se olhar no olho? E o outro tá ali Vai cada um pra um lado, é isso? Como diria o Fred do Scooby-Doo Vamos nos separar e procurar pistas Eu acho melhor Eu acho melhor Porque é aquela coisa Eu acho que se o time não tá funcionando Cada um vai pro seu canto E cada um faz negócio Quem for mais eficiente Que consiga Presta bem atenção Antes de vocês se dividirem Seus malucos Tem que ver O que é mais perigoso Pra cada um de vocês O que é menos aí, ó Ah, tá bom, Luigi, vai Você separa tudo aí Ó, eu tô vendo aqui Mas assim Não tem perigo pra mim Eu sou independente Resolvo tudo E é isso aí Ô, Pete Fala pra esse entorno De dar um tempo aí E você não dá um tempo Seu italiano Eu acho que ele tem Todo o direito De reclamar Quando ele se sente ofendido Porque tem pessoas Que nem eu Que não reclamam Quando tá ofendido, tá? Ah, eu reclamo Eu não tenho sentido Eita Espera aí Deixa eu ver se eu entendi Você, Mario O Jump e o Man Não tá conseguindo pular É isso Eu não vou pular Deixa eu ficar Deixa eu ficar Eu podia ter ligado Esse escudo antes Pra vocês Mas eu vou Ok, vamos virar no vermelho Eu vou usar o escudo Pra mim Porque eu tenho que cuidar De mim primeiro E depois Se eu tiver bem Eu posso pensar Em cuidar de vocês Oi? Ô, princesa Eu acho que uma das maneiras Mais eficientes De cuidar de você mesma É tirar as pessoas Tóxicas da sua vida Concordo Como podemos ver Eu acho que o de vermelho Italiano É um macho escroto E não pode Estou na sua vida É o seguinte Se você quiser resolver isso agora Eu tô com duas armas aqui Esperando E a gente pode conversar Um pouquinho melhor sobre isso Nós temos um exército, Mario Então, manda Então, manda Manda Poxi Nós temos um Hulk É, como se eu tivesse problema com isso Ó, eu não queria falar nada pra vocês Não, mas já cheguei no objetivo, tá? Isso aí, princesa A gente tá pro seu lado Só que aí você vai ter que passar Por aqueles bichos Eu passo Ixi Passo dois ainda Se quiser Manda mais Então tá bom, né? Corajoso, hein? Muito tranquilo Eu tô Eu tô Eu tô Você não falou nada, né? Você nem pra incentivar Nem pra ajudar Você só ficou quieto Que nem um otário Otário, é a tua mãe? Que isso? Que ódio Eu não ganho banho Que ódio Ai, que saudade, David Jones Ai, que saudade, David Jones O Deus vai me falar De mim, não, Mario É um covarde É um covarde Ai, que saudade, viu? Agora é a hora da magia Chegou o canete No pedaço, galera Tá aqui na minha live Não vai roubar a minha live Não vai roubar a minha live Eu tô ouvindo o quê? Mara sendo cancelado Pô, otário Ai, não Ai, que que eu fiz, velho Que que eu fiz Ele nasceu Vou colocar aqui no Luigi Porque o Luigi Pelo menos tá pensando na estratégia Ele não tá pensando em drama Igual Ai, não sei o quê Que um não sei onde Vai copar Iiii Porque diferente do Luigi Essa pessoa tem sentimentos Não Não é que nem a gente Que fica atacando a mãe De que não tem O que eu acho engraçado Que o pessoal fala Que é drama Só que depois Ai, Pete, me cura Ai, Pete, eu tô sem vida Nossa, Pete Eu morri em batalha Você não tem regeneração, não É sempre assim É sempre assim Olha só, Pete Você devia se sentir bem Porque você só conseguiu Ficar perto do barco Por causa de essas verdades Ai, é verdade Ou você tá falando Que ela é inútil como pessoa Nossa, mas só tem Macho escroto desse time Eu não falei nada Não falou nada Viu, Luigi? Agora cuida Agora cuida Vocês são todos iguais Ai, eu não falei nada Agora é com você Se você vai lavar suas mãos Tira a luma, querido Porque não tá dando assim, não É Tirar a luma é foda A gente tá com Uma cineria de equipe Maravilhosa Eu tô pensando Que você quer que eu saia daqui Como? Se eu for resolver a frase Que a cineria dessa equipe É essa aqui Agora deu caralho mesmo Viu? Deu a porra Fudeu, foi tudo Então assim Gente Ó A minha recomendação é Não deixe que isso aconteça Com seus times Não deixe com que o pessoal Começa a brigar Internamente Começa a dar esses problemas Porque aí dá nisso Vocês viram o resultado A partida não foi tão boa Cada um não fez a sua habilidade E aí a gente Tem piada Tem, olha só Tem piada Com graça Tem piada Sem graça E agora com certeza Os anéis estão perdidos Porque realmente deu ruim Olha só Deu tudo Deu tudo errado Últimas palavras Vamos Eu como mediador Eu tenho que Eu tenho que dar um último espaço De cinco minutos Para cada um falar aqui As suas opiniões Primeiro Ô Mário Luiz Você primeiro Por favor Eu não Eu não Eu não Eu não Tenho que falar nada Aqui Eu só tenho uma mensagem Que eu recebi aqui Olha quanta gente feia Olha o eco O que que é isso Mário O que que é isso Eu falei O Mário falou Que o Mário estava na rádio Deu nisso Deu nisso Mas então Mário O que que você disse Então Eu acho que assim Tudo bem O pessoal criticar Mas eu acho que Abusaram já Começaram a ficar Naquele negócio De ai não sei o que Qualquer coisa era motivo E assim É muito difícil Para mim Cuidar do grupo todo Ser o chefe do grupo Poder dar estratégia Poder segurar Todos os balai Então assim É difícil porque Você é burro Ô Luíde Por favor É a minha vez Você teve 5 minutos E você botou Ligação do ar Então assim Na boa Deixa eu falar Na boa Tá bom Vou falar muita merda Quando parar É só acredito hoje Você vai ter seu tempo Hoje Espera Mas então Voltando Eu acho Que a gente tem que tentar Acertar os ponteiros Nesse meio tempo E quando a gente for voltar A fazer live A gente está tudo em ordem Todo mundo concorda Sim Não Ao menos Ok Eu fiz minha parte Agora fica com vocês Beleza Mario Tá certo Pitch Por favor Ó Seguinte Seguinte Eu só queria falar Que eu sou A mais fragilizada Né Vocês tem que entender Que Tudo que eu faço Para o time Eu que seguro É o meu poder É a minha regeneração É o meu negócio E aquilo lá E aquilo lá Sabe Eu sei que Tipo O Mario tentou O Luigi tentou Mas eu acho Que a gente tem que Conversar muito Porque algumas pontas Soltas ficaram aqui E o meu coraçãozinho Tá doendo De verdade Então assim Eu só queria falar isso Que eu fiquei Realmente machucada E se eu não voltar mais Vocês já sabem O que aconteceu Tá Porque assim Antes eu sofria Agora eu posso ser fria É isso Valeu gente É Eu entendo que tá complicado Mas assim Toad Por favor Você tem alguma coisa Para dizer sobre isso Eu tenho vários Eu tenho vários É o seguinte Vamos começar Vamos começar Primeiro Eu te amei o Jeff Bezos Eu não gosto da Alexa Segundo Ô Luigi Seja um irmão decente Tá Como assim Como assim Irmão decente Você foi escroto Ali com a princesa Eu não fui escroto E aí você fala Ai não Eu tô com o gelado Eu não consigo me mexer Só por favor Faz alguma coisa Cara Para de ser moleca Ai meu Deus Olha só Olha só Toddy Quem tava preso No vendo Antes disso acontecer Quem tava preso No vendo Antes de acontecer Era você Não era a gente Então fica na moral aí Eu tava assistindo E horror Enquanto vocês faziam Muito Tô em sofrimento Enfim O Mário Mário Você tem que parar De ser machucado Cara Eu Eu Hoje Quando Como Ah E é verdade Isso daí É verdade Porque E princesa E você Princesa Também Como é que é Calma Eu não consegui te ouvir Você é uma criança Mimada Princesa Não 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 Peraí Peraí Vocês tem que entender Você estraga a missão Você estraga a missão E aí fica falando Ai Mário Ai alguém me ajuda Ai socorro Eu tenho escudo Mais alguma coisa De Caramba Porque é o seguinte É o seguinte Pra sua Informação É aquela coisa Eu sou monarca Desde nascença Eu já Ó O castelo que você mora É meu O emprego que você tem É meu E assim Se toda vez que eu pedir ajuda Pra você E todos os meus 50 ou 62 irmãos Eu não lembro agora É Você tem que entender Que assim Eu tava te dando uma oportunidade Tá Eu morro no castelo Eu morro na tarjeta Do lado do castelo Pelo amor de Deus E tá reclamando E tá reclamando Pra 20 da café Eu não lembro que você Acorta às 10 Você é monarca Por exemplo Você não é monarca Desculpa Se algumas pessoas Nasceram com classe É meu Nem todo mundo Nascerdeiro Então E a culpa é minha E a culpa é minha Agora vocês vão fazer o que? Um levante socialista Agora Eu vou querer Vai ser o reino dos cogumelos unidos Ah, tá bom Tá, vai O mundo é assim Aceita E é isso Caralho Eu tive o ministro pra fila Falar aqui Mário Reveja seus conceitos Luiz Seja menos mole Princesa A sua queda vai chegar Rapaz Depois dessa aqui Eu acho que A tela ficou até preta Tipo, o clima realmente Esquentou Então eu acho que é uma boa Acabar a live Eu vou deixar o pessoal se conversar Vou deixar o pessoal Eu só vou ter Nenhuma coisinha Anubis, por favor É nenhuma coisa pra adicionar É só isso, velho É só isso Gente, valeu mais uma vez Pela live E até a próxima Não sei Não sei